O homem mais rico do mundo, o bilionário que os liberais pelam saco a vida inteira, ele foi enganado, simplesmente foi enganado, o cara que é onipresente, onisciente, pode tudo, ele que é o homem de ferro, ele foi enganado, eu acho que ele sabia o que ele tava fazendo, né, afinal não é uma galera pró-liberdade, ele tá falando aqui que ele foi enganado a assinar os documentos que autorizavam a filha dele a fazer transição, a filha dele que é trans. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela, pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder, obrigada. PS sendo entrevistado pelo Jordan Peterson, não lembro o nome desse cara, mas que é um psicólogo, né, um terapeuta e conhecido por sua opinião bem conservadora da extrema direita, o Ultimate Red Pill. Pessoal que estão sendo promotadas peregrinda para ir a presa. Então eu sou straight into doing isso, e, você, não é, não explica a me que pubertas blocas são realmente apenas esterilizações. Não, cara, teu filho não tá morto. Você que é um babá que não consegue reconhecer que teu filho é trans. Caralho, prefere comprar briga com todo o progressismo, com tudo que tá acontecendo no planeta Terra hoje. É só um pai frustrado, tá vendo? Todo esse posicionamento dele bélico contra a chamada agenda woke. É só porque não se dá bem com a filha, que é trans. E ele não aceita. E ele não aceita. É só transfobia e um pai frustrado, tá ligado? Seu filho Xavier nunca foi Xavier. Ele sempre não se identificou com isso. Morto... Ah, isso aqui é importante. Morto pelo vírus da mente woke. E ele tem essa guerra declarada ao movimento woke, né? A gente vai chegar lá. O cara tá justificando o fracasso dele como pai a um vírus inexistente, tá ligado? Não literalmente um vírus, ele tá chamando de vírus como se fosse algo assim... Enfim, é surreal, né, mano? Mano, que surreal, mané. Que surreal. Não é um vírus, tá ligado? Não é literalmente um vírus. E sim, eles só são conservadores, só são reacionários. Tá ligado? É só isso. Os caras não estão conseguindo aceitar a resistência de pessoas trans. Na própria filha, inclusive. O cara tá justificando ele ter sido um péssimo pai. E nós estamos fazendo algum progresso. Join the club? Sim. Ah, tomar no c... Cara, que isso, mano? Como é que pode, mané? Como é que pode estar uma ignorância, né? Elon Musk promete destruir cultura incrivelmente maligna, né? E a gente viu aí o CEO da Tesla, Elon Musk, que acredita que sua filha, que é trans, a Vivian Diana Wilson, de 20 anos, foi morta pelo vírus da mente acordada. E ele afirma ter sido enganado pra permitir que a jovem tomasse bloqueadores de puberdade. Ou seja, a mulher tava fazendo a transição dela, né? E aí, o bilionário de 53 anos prometeu destruir a cultura incrivelmente maligna que permite a cirurgia de redesignação de gênero de sua filha. E ela fez isso aí em 2022. Fui basicamente enganado pra assinar documentos pra um dos meus filhos mais velhos, Xavier. Disse o dono do X ao psicólogo Jordan Peterson, em uma entrevista ao Daily Wire. Isso foi antes de eu ter qualquer entendimento do que estava acontecendo. A Covid estava acontecendo, então houve muita confusão e me disseram que Xavier poderia cometer suicídio. Peterson sugeriu que era uma mentira desde o início, porque não havia evidências clínicas pra apoiar a ligação. Mano, a pessoa simplesmente não se identificava com o gênero que ela nasceu e ela fez a transição. Não é um caso isolado. É só a gente olhar pro mundo e ver quantas pessoas estão nessa mesma situação. E sempre foi assim. Só que hoje essas pessoas estão, de fato, podendo fazer essa transição. Tá ligado? E aí vem o cara que foi um pai de merda, abandonou uma pessoa que estava vulnerabilizada, num momento vulnerabilizado. E, pelo jeito, ele assinou mesmo. Porra, tu acha mesmo que o Elon Musk ia assinar alguma coisa sem saber o que estava assinando pra falar que foi enganado? Não, ele se arrependeu, porque parece que ele se arrependeu. É incrivelmente maligno. E concordo com você que as pessoas que estão promovendo isso deveriam ir pra prisão. Meu irmão, isso aqui é de uma transfobia atrói, mano. Pelo amor de Deus, não é possível que alguém, tipo, ainda queira se dizer cristão ou qualquer tipo de coisa. Não é que não é muito a agenda deles a do cristianismo, mas, mano, que surreal, mano. Que surreal. O empresário disse que nunca lhe foi explicado que os bloqueadores da puberdade eram, na verdade, apenas medicamentos de esterilização. Eu perdi meu filho, basicamente. Eles chamam isso de dead name por um motivo. O motivo pelo qual eles chamam isso de dead name é porque seu filho está morto. Meu filho Xavier está morto, morto pelo vírus da mente woke. Que surreal, mano. O Lomansky quer erradicar o procedimento de mudança de gênero. Fundador da SpaceX, que ostenta o patrimônio líquido de mais de um trilhão de reais, disse que sua missão era erradicar o procedimento de mudança de gênero para crianças após a transição de sua filha. Então ele quer negar esse direito a outras pessoas também. Mas consegue ver o quão surreal, é. Tá ligado? Ele não aceitou que a filha é trans e ele quer acabar com o procedimento do mundo. Agora, quem é a filha, né? Vivian, uma dos seis filhos de Elon Musk com sua esposa Justine Wilson, ganhou as manchetes em 2022 quando entrou com uma petição em um tribunal da Califórnia para mudar seu nome e gênero. No processo judicial, ela também solicitou que o sobrenome da mãe fosse adotado para perder qualquer associação com o Musk, dizendo que não vive mais com um pai biológico nem deseja ter qualquer relação com ele de nenhuma maneira. E aí tu vê, né? A filha, mano, por mais que seja trans, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, 2024, mané, pessoas trans existem, lide com isso, lide com isso. Se isso não entrou na tua cabeça ainda, irmão, tipo, ah, sou velho, não consigo entender isso de pessoas trans. Mano, envelhecer não é uma opção, evoluir é, tá ligado? Pessoas trans existem, só aceite, pelo amor de Deus. e a gente mata pessoas trans com esse tipo de negacionismo, tá ligado? De ignorância. E aí, mano, é isso que tá acontecendo. Nem a filha trans do Elon Musk, que é o cara mais rico, um dos caras mais ricos do mundo, quer reconhecer ele como pai, tá tirando o sobrenome, mesmo com todo o dinheiro dele. Quer tirar o sobrenome dele, não quer nenhum vínculo com o cara e o classe média brasileiro tá achando que o cara é Deus que vai salvar o mundo. Pelo amor de Deus, você só tá reproduzindo, você só se identifica com ele porque vocês são ignorantes. nesses aspectos, tá ligado? Vocês são transfóbicos. Vocês são burros, caralho. Meu irmão, que bizarro. E aí, Elon Musk decide transferir sedes do SpaceX e do Texas, né? Transferir, exato, tirar da Califórnia e botar no Texas, porque a Califórnia estaria com uma lei que protege crianças, que protege crianças. Os comentários de Musk foram feitos poucos dias após a notícia de que ele estava transferindo sua sede da SpaceX e do Twitter da Califórnia pro Texas, devido a uma lei assinada pelo governador da Califórnia, Gavin Newsom, que proíbe os distritos escolares de exigir que os pais sejam notificados se uma criança começar a usar pronomes diferentes. Esta é a gota d'água. Por causa dessa lei e de muitas outras que a precederam, atacando famílias e empresas, a SpaceX agora mudará sua sede de Hawthorne, Califórnia, pra Starbase em Texas. Ele postou isso no Twitter. Deixei claro ao governador Newsom há cerca de um ano que leis dessa natureza forçariam famílias e empresas a deixar a Califórnia pra proteger seus filhos. Mano, pelo amor de Deus, mano, que é isso? É de uma ignorância surreal, mano. Cara, eu acho que ele teve a oportunidade de evoluir com a filha, tá ligado? Ele teve ali, dentro da família, dentro do núcleo dele, ele teve uma pessoa trans pra ele conhecer, pra ele quebrar essa porra desse preconceito escroto que ele tem. E é simplesmente isso, mas é só você entender que existem pessoas trans, tá? E você tem que respeitar e viver em harmonia com elas como você vive. Harmonia com todos os outros seres humanos, tá ligado?